Fala aí, clãs! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí, ó. Estamos iniciando, né, mais um videozinho pra vocês aí. No vídeo de hoje, galera, eu vou jogar um solinho versus squad aqui e trocar uma ideia com vocês aí sobre o Publite, né? Vou dar minhas sinceras opiniões aí sobre o Publite, sobre o que eu achei do jogo, sobre o que precisa melhorar aí, entendeu? Alguns de vocês talvez vão ter a mesma opinião do que eu, às vezes vocês não vão ter a mesma opinião do que eu, né? Mas, como dizem, né? A opinião é igual bunda, cada um tem a sua. Espero que vocês respeitem a minha. E, independentemente se você concordar ou discordar do que eu vou falar aqui, deixe nos comentários que eu gosto de ver aí, né, o que vocês estão pensando. Então, deixe-me saber sobre o que vocês vão estar pensando. Bom, pra começar, hoje eu vou falar sobre a otimização do game, né? Eu não tenho nada a reclamar sobre a otimização do game. Realmente está fantástico, né? Eu que sou um jogador do original, joguei bem pouco o Publite original, na verdade, pelo fato de não poder jogar e streamar ao mesmo tempo, ou jogar e gravar. Porque eu tinha uma queda de FPS terrível, né? Eu costumava iniciar partidas com 70 de FPS e no meio das partidas onde eu estava jogando, aconteciam oscilamentos de 40 de FPS. É, realmente é isso mesmo, 40. Não estou brincando, não. Então, imagina, mano. O que é 40 de FPS oscilando? Não dá pra jogar. Realmente é impossível, né? Então, eu optei a não ficar jogando o Publite original por esse fator aí, né, mano? É realmente impossível, galera. Não tem como você jogar um jogo lagadaço, entendeu? Eita. A gente pode até tentar aí, mas não tem como, mano. Queria dizer a vocês aí que a Vector está muito roubada, tá? Só pra gente conhecimento aí. Quem não joga de Vector, recomendo que jogue de Vector. Eu não vou jogar essa partida de Vector, não, porque eu quero testar outras armas aí, tipo a Beril aqui, que eu não tenho o costume de jogar. Então, em relação à otimização do game, galera, eu não tenho nada a questionar. Realmente está muito bom a otimização. Se eu jogava antes o outro, né, off-live 70 FPS, in-live oscilando de 20, 30, 40. Nesse aqui, galera, eu jogo in-live com mais de 200 FPS, mano. Tipo, é otimização fora do comum. E eles prezaram bastante a qualidade gráfica, né, a qualidade visual. Vocês podem ver que está bem fielzão ao original, né? Não tem aquela perca absurda como é no mobile, né? Aí vai gente falar assim, ah, com mobile não é não, é porque você não tem celular pra rodar o jogo no full. Mano, não se compara, tá? Esse aqui com o mobile não se compara, vocês me desculpem. Até a movimentação, entendeu? Está bem fielzão ao original. A movimentação do mobile, você vê o cara correndo à distância ali, parece que é um bicho estranho. Porque o bicho fica teletransportando, parece, mano. É muito esquisito, tá? Então, assim, o jogo está bem fielzão ao original mesmo. Então, esse é um dos pontos positivos aí que eu já adorei no game, tá? E espero... Mano, desculpa de AKM, boi de Beryl, nada. Então, esse é um dos pontos positivos aí que já me agradou muito. E não somente eu, né, mas deve ter agradado aí diversos outros jogadores aí que também estão jogando o Publite. Agora, um dos pontos negativos, né, que eu venho trazer pra vocês aí é o fator identificação de passos, né, mano? A identificação de passos aí está bem foda, né? Não sei se vocês perceberam, mas... Pra você escutar o passo do inimigo, o inimigo já está quase te comendo, velho. Essa é a verdade. Ele está quase em cima de você, assim, quase te lascando um beijo na boca, velho, pra ser sincero. Então, assim, realmente é complicado, está passando um... Passando um esquadrão aqui. Os caras passaram já? Foi de carro pra lá? Acho que foi, não sei. Bom, estou gostando muito da M4 também. A M4 está fantástica. É uma arma que está... Está realmente me surpreendendo aqui no Publite. Eu que não gostava muito de jogar de M4, agora estou... Estou utilizando bastante. Mas, igual eu falei pra vocês, em relação aos efeitos sonoros, está meio complicado, né? Os efeitos sonoros estão bem fraquinhos. Precisa de dar uma melhorada. Você só percebe o inimigo quando ele está em cima de você. E isso é um fator negativo. Pelo fato de que em jogos como esse, você precisa... É quase obrigatório você ter... Você poder escutar bem o inimigo. Se você não escuta bem o inimigo, você vai tomar mesmo, mano. Não tem como, tá ligado? Outro ponto que eu gostaria de frisar aqui com vocês é o fator bots, né, mano? Tipo, o fator bots é realmente complicado porque a gente não... A gente não quer, né, mano? Que seja inserido bots no game, velho. Eu sei que muitas das pessoas vão falar... Não, Iaco, mas não tem nada a ver, não, mano. Isso aí não atrapalha. Isso aí é pra treinar e pá. Mano, atrapalha, velho. A gente quer pegar uma partida que a gente saiba que só tem jogadores, né? Se você quer bot, eu acho que poderia ter uma sala de treinamento com bot. Tipo, um modo específico com bot. Pra iniciantes, sei lá. Qualquer coisa aí. Entendeu? Aí vai de cada pessoa. Entendeu? No meu caso, eu não... Não estou satisfeito. Nossa, a X4 aqui tá no kill, hein? Eu não estou satisfeito com esse esquema de bots. Olha aí pra você ver. São 38 vivos, né, já. E... São 38 vivos. Não dá pra pegar silenciado aí. Nossa, não tem espaço lá. Nossa, eu vou ter que pegar essa granada aqui, peraí. Então, é... São 37 vivos, né, contando comigo. E a partida geralmente inicia com 60 players. Entendeu? Com 60 players já inicia. Então o resto é preenchido de bots que vão aparecendo ao longo do tempo. Né, isso é um ponto negativo. Eu não gostaria que tivesse, entendeu? Os bots. Que realmente atrapalha aí, entendeu? É bom pra treinar? É, é bom pra treinar. Treinar spray e tudo mais. Sua agilidade. Algumas vezes aparece um bot aqui na frente, ó. Você já vai lá, dá spray em um. Aí já vem outro aqui. Você já dá spray em outro. Beleza, maneiro, interessante. Mas isso é pra quem tá começando, tá ligado? Tá começando. Outro ponto negativo que eu não gostei, entendeu? É o fato de mostrar de onde estão vindo, entendeu? Os tiros, tá? No minimap. Né? Você tem... Mas, pô, se tem um cara tirando de sniper, geralmente esse cara vai se esconder atrás de uma árvore, né? De alguma pedra. Vai dar um tiro e tira a cara. O objetivo dele é te matar, sendo que você não consiga pegar a posição dele, né? Então, com esse esquema de mostrar a localização de onde veio o tiro, facilita muito a identificação de um sniper, por exemplo, entendeu? Ou de um squad completo, né? Que esteja ali te esperando. Então, assim, ah, eu vou dar o tiro aqui atrás? Eu já posso me movimentar pra aquela área ali. Eu já sei que ali tinha gente. Então, isso é um ponto negativo. Eu não achei agradável nada disso. Eu acho que o jogo tem que... Tem que deixar por padrão a sua jogabilidade hardcore, né? Eu gosto disso. Acho que muitos de vocês também gostam disso. E é o que deixa o jogo mais da hora. Então, a experiência com o Publite é a experiência que todo mundo espera que seja igual o normal mesmo, entendeu? Que você pegue o Publite e se sinta dentro do outro Pub, entendeu? Eu tô com o Mochila 2 aqui. Mochila 2 não tá cabendo mais nada. Mas também tô com muita munição, né, mano? Será que eu achou um sniper? Acho que não. Opa, achei que eu queria. Ótimo. Então, esse é um outro ponto negativo. Então, eu falei pra vocês alguns pontos negativos do jogo, né? O primeiro ponto positivo, como eu falei pra vocês, é a otimização. A otimização tá muito boa, né? Eu sei que muitas pessoas tiveram problemas aí também. Ah, Yaku não rodou no meio. Ele falou que o trem é fraco. Vai rodando IPC fraco. Galera, vocês têm que entender uma coisa. Existe o pra PC fraco e o pra PC calculadora. Eu não falei que esse aqui é pra calculadora, não. Tá não desmerecendo ninguém nem nada. Tá rodando uns tiros aqui, tá vendo? Já sei que tem tiros aqui. Mas é que é o seguinte. Tem gente querendo rodar o jogo com 1 GB de RAM, entendeu? Sem placa de vida, nem nada. Entendeu? Se o seu processador não tem suporte a um Intel Graphics 3000 no mínimo, mano, realmente é complicado, entendeu? Realmente é complicado. Você tá esperando milagres, entendeu? Eu tenho que ser sincero com vocês. Outras pessoas já não conseguiram rodar o jogo, pois estão utilizando o Windows 32 bits, entendeu? Então eu recomendo que vocês formatem o computador de vocês, entendeu? Formatem o computador de vocês e... E instale o Windows com 64 bits, entendeu? Isso é só a diferença do Windows, galera, que vai mudar. Algumas outras pessoas... Tão vendo que tem um áudio meio bugado? Olha, enquanto eu tô caminhando, estão uns passos meio bugados aqui, entendeu? Ó, os caras tão no estouro aqui, entendeu? Tão no estouro aqui do outro lado ali. Deixa eu ver se eu pego a visão de alguém. Já peguei. Beleza, tem um squad completo ali. Eu posso tentar ruxar pelas costas deles ou não. Deixa eu ver. Mano, os caras tão muito longe. Tô tentando trocar com eles aqui. Deixa eu ver se eu vou botar um sniper ali. Vou botar um squad completo ali no pico do morro. Eu não sei se eu tento avançar. Acho que eu vou tentar... Ah, eles ali, ó. Acho que eu vou tentar avançar, mano. Pra ser um desses caras. Não tem muito o que perder, não. Vamos tentar. Não, vamos. Eita. Já pegaram a minha posição. Conseguiram me identificar aqui agora. Acabaram de conseguir me identificar. Eu tenho nada a perder mesmo. Eu tô jogando solo squad. O importante é eu conseguir avançar aqui. Pra sumir desses caras. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, né? Porque tá meio complicado. Eles tão num raio grão de fudida ali. Deixa eu ver se eu consigo avançar mais um pouquinho, galera. Vou tentar aqui, hein. Vamos lá. Eles tão trocando muito tiro aqui na frente. Vai que eles saíram aqui. Atravessaram. Drop caindo lá do outro lado. Creio eu que eles vão descer por aqui, ó. E vão fazer a volta lá pelas casas de novo. Eu vou... Tô tendo a safe. Eu vou flanquear por aqui. Vamos lá, então. Vocês podem ver que... Existe hitmark no map, né? Igual eu falei pra vocês. Minha mão tá suando muito. Horrores. Esse hitmark é um pouco complicado. Por que ele entrega a posição dos inimigos, né? A não ser que você esteja silenciado, né? Devidamente silenciado. Uma cuidado aqui. Pode ser que tenha alguém de sniper. Ó, já achei eles ali de novo. Olha lá onde que eles tão, ó. Lá na ponte. Parece que eles vão atravessar. Bom, eles tão... Eles tão todos juntos ali, né, mano? Eu vou ter que... Tentar derrubar um por um aqui. Por isso que eu tô dando essa flanqueada enorme aqui. Vocês podem ver que eu tô dando esse balão aqui. Absurdo. Porque se eu for... Confrontar eles frente a frente. Eu vou tomar fumo. Deixa eu ver se eles já passaram na ponte. Tá lá embaixo. Eu vi um ali. Eles tão mirando até pra lá, ó. Vou tentar fazer o balão maior aqui ainda agora. Porque eles não tão ligados. O bom do FPP é isso. Se o cara não tiver ligado, moço. Ele toma mesmo. Ele toma mesmo. Bom, então a gente sabe que tem um squad aqui na frente aqui. Eu não matei ninguém ainda. Não é possível, né, mano? É triste, velho, mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Será que eles podem estar por aqui já? Nessas casas? Podem ser que sim. Bom, eles tão trocando ali com outras pessoas, parece, aparentemente. Eu tô dando esse balão absurdo aqui pra tentar pegar eles pelas costas. Que vai ser basicamente a única chance que eu vou ter de eliminar eles. Isso é, se eles já não tiverem por aqui. Vou dar uma olhada se não tem ninguém ali em cima. Podia ter um sniper aqui, né, pra me ajudar. Mas parece que não tem. 81. Olha, o passo tá meio bugado. Aí, tá vendo? O problema é esse, galera. Você tenta escutar o passo do inimigo, mas se ele não estiver em cima de você, você não escuta. Você nem escuta. Eu escutei que o cara tava em cima de mim, mas tava, tipo, bem bugado, né? Bem bugado. Aí eu não sabia se ele tava vindo pela direita ou pela esquerda. Ele não consegue identificar o passo inimigo. Então, assim, essa foi mais minha opinião aí pra vocês aí. Vim jogar aqui, entendeu? Pra dar minha opinião. Espero que vocês tenham concordado ou discordado. Não importa, eu quero ver a opinião de vocês aí embaixo aí. O jogo tá bom. O jogo tá ótimo, excelente. Muito divertido. Bem fiel ao original. Mas tem que ser feita algumas mudanças aí, né, pra melhoria. Um dos exemplos é a melhoria do som. Bom, não tem como jogar com um som horrível desse jeito, mano. Você não vai conseguir identificar os inimigos aproximando de você. Você vai ter sérios problemas quando a galera estiver aproximando de você. Vocês viram que ele tava aproximadamente cerca de 5 a 7 metros de distância de mim. Eu já não tava escutando os passos dele direito, entendeu? Eu escutei uma vez. Eu fui olhar pela janela pra ver se ele tava ali, né, agachado. E depois, não escutei mais. Bom, pessoal, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijão. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Demorou? É nóis. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho